O juiz auxiliar da presidência do CNJ, Braulio Gabriel Gusmão, responsável pela coordenação das ações de tecnologia da informação dos tribunais do país, esteve no TJPB para conhecer o andamento dos projetos de TI do Judiciário Paraibano, bem como trocar informações sobre o que já foi desenvolvido até aqui. O tribunal sempre foi um tribunal parceiro, o tribunal tem bons técnicos, uma competência muito boa nessa área, então é uma troca de informações, atualizar o tribunal com relação àquilo que o CNJ está fazendo, saber como está atualmente, qual é o estágio do tribunal em relação a isso, para nós planejarmos as ações futuras. Durante o encontro, o auxiliar da presidência do CNJ atualizou a equipe do tribunal sobre as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça com relação à tecnologia da informação, a exemplo da versão 2.1 do PJE e da implantação do Laboratório de Inteligência Artificial. O Laboratório de Ar, na verdade, será um centro para pesquisa e desenvolvimento de soluções, usando a inteligência artificial para o processo eletrônico. Nós temos no judiciário um volume muito grande de demandas, que são chamadas demandas de massa, e que nós precisamos injetar um alto nível de automação, e também uma necessidade de conhecer com maior eficiência o conteúdo desses processos. E hoje a tecnologia que melhor se mostra alcançável para resolver isso é a inteligência artificial. O juiz Meales Medeiros, coordenador da equipe de transição do TJPB, ressaltou a importância da visita do representante do CNJ, especialmente pela oportunidade de compartilhar algumas experiências e estabelecer os próximos passos na área de tecnologia da informação no tribunal. Desde a expansão do PJE, a migração para versões 2.0 e a 2.1, tratou do PJE criminal, tratou do PJE mídias, da gravação de audiências, de ferramentas de inteligência artificial a nível do tribunal. Então, assim, foi muito proveitoso porque deixa o tribunal na esperança de ter novos equipamentos e novas ferramentas que possam facilitar a distribuição da justiça a nível do Estado. Já o diretor de tecnologia da informação do TJPB, Giuseppe Guido, afirmou que há possibilidade da equipe de TI local participar como desenvolvedor colaborativo do PJE nacional. Nós temos uma equipe muito boa aqui do tribunal. A gente tem uma fábrica que pode ser utilizada para desenvolver para o PJE nacional e em relação aos outros tribunais, eu acho assim, a questão mais seria mais investimento, tá? Investimento em tecnologia, em ferramentas, em treinamento, mas em função do nosso parque tecnológico, em função do pessoal que a gente tem aqui, e a equipe aqui a gente está bem, está bem suprido. Obrigado. 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 Obrigado.